As ramificações simples em hidrocarbonetos. As duas ramificações mais simples é o metil, quando só tem um carbono ligado à cadeia principal, ou etil, quando a gente tem dois carbonos ligados à cadeia principal. O etil, às vezes, é escrito assim, C2H5, que é dois carbonos e cinco hidrogênios. Então, por exemplo, aqui é um hidrocarboneto. Esse aqui é um alcano. Só tem ligações simples entre seus carbonos. Na hora de dar um nome, de identificar, a gente identifica a maior sequência de átomos de carbono, que é essa aqui. Essa é a maior sequência. Um, dois, três, quatro, cinco. Podia ser essa também. Um, dois, três, quatro, cinco. Ou um, dois, três. Ou seja, existem três sequências e a gente escolhe a maior, que pode ser essa. A ramificação tem que ficar com um número menor, certo? Porque no hidrocarboneto, no alcano ramificado, a prioridade tem a ver com a ramificação. Então, a gente pode começar a numerar da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Mas como a ramificação está mais perto daqui, a numeração correta é esse carbono aqui, seu 1, esse carbono, seu 2, esse seu 3, esse seu 4 e esse seu 5. Então, no carbono 2, eu tenho uma ramificação. Essa ramificação só é um átomo de carbono. Na ramificação, ela é o metil. Aí eu identifico isso como 2-metil. E aí vem a cadeia principal. Ou seja, na forma de dar o nome, primeiro vem a ramificação, depois vem a cadeia principal, depois vai vir, a gente vai ver a ligação entre carbonos e depois vai vir, como é hidrocarboneto, termina com O, certo? Mas esse aqui é o esqueminha de dar o nome. A gente começa com a ramificação, 2-metil. A cadeia principal tem 5, eu coloco pente. 5 é pente, certo? Se for 1 carbono só, a cadeia principal é metil. Se for 2, é etil. Se for 3, é propil. Se for 4, é butil. E 5 é pente. Só tem ligações simples entre carbonos. Então fica A, certo? E como isso aqui é um hidrocarboneto, fica um O no final. Então o nome desse cara é o 2-metil pentano, certo? Cuidado que ele pode vir assim também. 1, 2, 3, 4, 5, 1 tracinho. É o mesmo cara, certo? Cuidado, esse cara pode ser escrito assim. A gente tem que avaliar cada vérticezinho desse, como um carbono, um carbono, um carbono, um carbono, um carbono e um carbono 5. E um carbono 2, uma ramificação, certo? Já nesse exemplo aqui, eu quis mostrar a ramificação etil. A gente identifica a maior sequência de átomos de carbono. Pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pode ser 1, 2, 3, 4, 5. Então se eu começar de cada uma das extremidades, o máximo que eu encontro é 6, que pode ser assim descendo, ou pode ser assim em linha reta. Então eu vou escolher uma delas. Ou seja, eu escolho uma das sequências principais. Certo. Nessa sequência aqui, eu vou fazer diferente agora. Eu vou botar uma ligação lúdula. Por quê? Porque eu posso. Eu posso alterar para que o exemplo fique melhorzinho. que você possa aprender de uma maneira mais prática. Eu vou botar aqui, ó. Vou tirar um hidrogênio aqui, vou tirar um hidrogênio aqui. E eu vou botar agora, com um pincel preto, uma ligação dupla aqui. Entre esses dois carbonos. É uma ligação simples. Pronto. Então agora, a cadeia principal vai ser essa. Certo. E eu vou numerar. Perceba que a ligação dupla está mais perto dessa extremidade. Mas a ramificação está mais perto dessa. Só que a prioridade, quando você tem ligações duplas ou triplas, e ramificações são as ligações. Então esse carbono é 1. Ou seja, os carbonos da ligação dupla ou tripla têm que ficarem com os menores números. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então no carbono 4 eu tenho uma ramificação. Veja que essa ramificação, ó. Ela já engloba dois carbonos juntos, ó. Vem um CH2 e depois um CH3. Certo? Aí, como é que eu vou dar o nome disso? O nome disso, ó. Eu identifiquei a cadeia principal, identifiquei que isso aqui é um alceno, ou seja, um hidrocarboneto conhecido como alceno, porque na classificação do hidrocarboneto esse cara tem uma dupla, certo? E na hora de dar o nome vai ser assim, ó. 4. O carbono 4 tem um grupo etio. Então vai ser 4 etio, tracinho. A cadeia carbônica principal é X. No carbono, a dupla está entre o 2 e o 3. A gente escolhe o menor número. X, 2, N. Termina com o O no final, porque é um hidrocarboneto. Então o nome desse cara, ele é o 4 etio, X, 2, N. Certo? Então, muito cuidado na hora de dar o nome desses caras. Esse cara aqui, por exemplo, se fosse dar o nome, é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está certo. Então, esse cara podia ser, ó. 1, 2. Podia ter a dupla aqui. E aí ele podia ser assim, ó. Daniel, esse cara, feoso, ele podia ser desse jeito. Podia, ó. Percebam. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No carbono 2 tem uma dupla, entre o 2 e o 3. E no carbono 4, a hormificação com 2 átomos de carbono. Então a gente tem que estar sempre atento a isso. Certo? Tem que estar sempre atento a isso. Agora vamos dar mais exemplos de compostos com essas ramificações simples. Por exemplo, vou pegar aqui um exemplo no qual vou ter ramificações repetidas. Eu coloco assim, por exemplo. Por exemplo, assim. Ou assim. Ou assim. Vou dar o exemplo aqui de 2. Certo? De ramificações simples. Aqui é o seguinte. Aqui a cadeia principal é óbvio que vai ser essa. Certo? Se você enumerar essa aqui vai ficar 1, 2, 3 e 4. Tanto faz. Certo? O que é que você deve prestar bem atenção aqui? No carbono 3 eu tenho uma ramificação. No 2 tem uma ramificação metil. E no 3 também tem uma ramificação metil. Veja que são ramificações separadas. Não é CH2 e CH3. Essa ramificação estarão 2 e essa ramificação estarão 3. Mas essas ramificações são iguais. Então existe uma observação, um OBS, quando eu tenho ramificações iguais. Quando as ramificações, o metil está no grupo 2 e o metil está no grupo 3. Ao invés de você escolher, ao invés de você escrever 2-metil, 3-metil, você não vai escolher isso. Você vai escolher assim, 2,3-metil. Você vai dar o prefixo de, porque são dois caras iguais. Certo? Você vai usar os prefixos iguais. Se for 2, você utiliza de. Se for 3, você utiliza tri, se for iguais. E se for 4, você utiliza tetra. Certo? Não vai ter mais que 4, não. Então 2,3. É só se for 2 grupos iguais, metil. Se é di, tem que ter dois números aqui. Mesmo que sejam no mesmo carbono, podia ser 2,2, Daniel, de metil? Podia. Basta ter dois grupos metil nesse mesmo carbono. Por exemplo, um aqui embaixo e outro aqui em cima. Se tem um di, tem que ter dois números para justificar cada metil em que carbono está. Então é 2,3 de metil, porque tem um metil no 2 e um no 3. A cadeia principal tem 4 carbonos, é but. Isso aqui é um alcano, só tem ligação simples, é an, nó. Certo? Nessa daqui é para fazer a seguinte pegadinha. Muita gente que está acostumada já acha que essa é a cadeia principal sempre. Muito cuidado com isso. Apesar da maioria das vezes ser a cadeia principal, eu tenho que tomar cuidado com essa sequência. No caso aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa sequência, esses 6 carbonos aqui, é mais longo, essa sequência é mais longo do que essa aqui. Certo? Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5. Então muita gente vê como essa é a principal e trata isso aqui como ramificação. Não, não pode ser assim. A gente é importante demais identificar a cadeia principal, que é a maior sequência de átomos, certo? Daquele composto. E nessa sequência, nessa cadeia principal, que a gente tem que identificar, a ligação dupla é prioridade, ela tem que aparecer. Ou seja, tem que ser a maior sequência incluindo, se tiver, ligações duplas ou triplas, certo? Então você tem que prestar bem atenção nisso na hora de identificar e não cair nessas pegadinhas aqui. Assim como não achar, por exemplo, que um composto como esse é um composto ramificado. Se o cara colocar, por exemplo, isso aqui, esse composto não é ramificado. Esse composto é uma mesma sequência. Esse aqui é o pentano. 1, 2, 3, 4, 5. São 5 carbonos. Adinho, por que ele dobrou? Para te enganar, bicho. Para tu achar que isso aqui é um butano, ele está tentando te levar ao erro. Para você achar que isso aqui é um butano com 4 carbonos e uma ramificaçãozinha metil no carbono da extremidade. Não existe ramificação metil na extremidade, porque senão a sequência seria maior. Então isso aqui, ele quer te enganar. Não caia nesses truques. E veja sempre quem é a cadeia principal, certo? Não caia nesses truques e veja sempre quem é a cadeia principal, beleza? Dito isso, vamos resolver aqui. Dito isso, já escrevendo isso. Calma, vou voltar aqui para a gente dar o nome desse composto ali. Então, vendo que a gente não vai cair nas pegadinhas e vendo o porquê das pegadinhas, a gente percebe que a cadeia principal aqui é essa aqui. Olha só. Para você não cair nas pegadinhas. Então, como a dupla está aqui, 1, 2. Já é o 2. O primeiro carbono da dupla, que se vier daqui, já é o 2. Se vier daqui, 1, 2, 3, 4. Então vai ficar 1. A dupla tem que ficar com o menor número. 4, 5 e 6. No 2 tem o metil. E no 4 também. Isso aqui é uma ramificação metil. E isso é uma ramificação metil. Então é 2,4 de metil. 2,4 de metil. A cadeia principal tem 6, é X. Esse cara é um alceno. No moço tem uma dupla. Então é 2, E. E aí, como é o hidrocarboneto, ou seja, só tem carbono e hidrogênio, eu termino com O. Esse 2, algumas vezes, ele pode passar para frente. Certo? Ou seja, se tiver uma opção assim, 2,4 de metil, tracinho, 2, tracinho, X. Traceno, não é considerado errado. A nomenclatura certa é essa. Mas essa aqui, ela também, ela diz o que você quer identificar, que é esse composto. Então essa nomenclatura de baixo, ela é aceita. Apesar de que a oficial é essa aqui. Tá certo? Então é importante você saber colocar essas ramificações nos seus compostos. Aqui eu tratei de duas ramificações simples, que são as menores. Existem ramificações que são um pouco maiores. Certo? E existem situações no qual a gente nem precisa colocar muita ramificação. Por exemplo, existem situações aqui, se você, por exemplo, for pegar aqui, pegar aqui, isso aqui. E, por exemplo, você vai fazer isso aqui, CH3, CH2, CH3, CH3. Ou então, CH3, CH3, CH2, CH3, CH2, CH3. Então, esse cara aqui, por exemplo, se você fosse numerar, é 1, 2, 3. Ele tem ramificação. Então ele seria 2-metil-propano. Mas veja, se é propano, são 3 carbonos. Se tem um metil, só pode ser no carbono do meio. Então esse cara, ele pode ser chamado só de metil-propano. Ou seja, esse cara, o 2, ele não precisa ser escrito. Porque só pode ser no 2. Não tem como ser no outro. A Daniel Maia não podia ser no 1, não. Não, senão não era ramificação. Não era metil. Se fosse no 1, ia ser o butano. Então, o metil-propano, ele é um nome que ele é usado por esse 2-metil-propano. Ou seja, esse 2, ele acaba sendo desnecessário. E muitas vezes errado. Aqui também, 1, 2, 3, 4. Então esse cara, ele seria o 2-metil-butano. Mas se você quiser escrever só metil-butano, todo mundo vai entender o que é. Aí você diz, ah, Daniel, acho que agora está errado. Por quê? Porque esse cara está no 2, mas ele podia estar aqui no 3. Não, se esse cara estivesse aqui nesse carbono, quando você ia começar a numerar daqui, ó. Ia ser 1, 2, 3, 4. Ia estar no 2 do mesmo jeito. Então, 2-metil-butano pode ser substituído só por metil-butano. Certo? Então, você tem que saber essas ramificações. E não tem problema você escrever assim também, ó. C, H3, por exemplo. C, H3. Vou botar aqui um bem legalzinho. C, H3. C, H. C, H2, C, H3. C, H3. Por exemplo, esse composto aqui. Vamos dar um exemplo aqui desse cara aqui, ó. Qual a nomenclatura desse cara? A tripla está aqui, ó. Então, a cadeia principal vai ficar, ó. Um, dois, três, quatro e cinco. Veja que tanto faz, ó. Assim, para cá, para cá ou para cá. No 4, tem um metil aqui em cima e tem um metil aqui embaixo. Então, vai ficar assim, ó. 4,4. São dois números de metil. A cadeia principal tem cinco. É pente. Eu podia ter colocado o tracinho, certo? Geralmente, a gente coloca, mas se quiser escrever junto. Contanto que não seja um H para ficar ali, dá certo. Então, 4,4 de metil, pente. Tem uma tripla aqui, ó. Num, hino, dois, pente, um, hino. Porque se é um hidrocarboneto, esse cara aqui, por ter uma tripla, esse cara aqui é um alcino. Certo? Beleza. Agora, existem outras ramificações. Vamos ver agora a ramificação com três átomos de carbono. Existem ramificações que são maiores. Maiores, Daniel? É maior do que um e dois, né? Por exemplo, eu posso colocar, eu vou escrever, vou escrever um composto gigante para mostrar para você que é possível ter ramificações gigantes. Por exemplo, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Pronto. Pronto. Aqui eu vou mostrar a diferença de duas ramificações. Essa ramificação, a cadeia principal é a maior sequência. A maior sequência é essa. Minha, como é que tu sabe? Porque eu contei. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então, se você ficar contando aqui, você vai perceber que a maior sequência é essa. Certo? Você vai perceber que a maior sequência é essa. Então, você tem essa ramificação tem três carbonos. E você vai perceber que essa ramificação também tem três carbonos. Veja que a ramificação é um ramo. É como se estivesse pendurado. Isso aqui é a árvore e isso aqui é um ramo. Isso aqui tudo, esses três fazem parte da mesma ramificação. Está pendurado nesse carbono aqui. E esses caras aqui estão pendurados aqui. Veja que esse carbono é um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, tanto faz quem vai ficar com quem aqui. Vamos botar assim. Um, dois, três, quatro, cinco. E vão ficar com os mesmos números. Sete, oito, nove, dez. Então, cuidado. Essa agora é a ramificação com três. Veja que com três átomos de carbono, já posso assumir duas formas de ramificação. No quatro. Eu posso dizer que esse cara é assim. Quatro. Propil. Com três carbonos é propil. Adriel, mas esse aqui é com três também. Só que ele é diferente. Veja, o carbono que está ligado na cadeia principal, ele já se liga a outros dois carbonos dentro da própria cadeia da ramificação. Aqui não, aqui é na filinha. Então, por isso que essa ramificação aqui ela é chamada de propil ou também é chamada de n-propil. Esse n é para dizer que é normal, que é uma cadeia em linha reta. Então, pode ser quatro propil, sete. E esse cara aqui, ele é chamado de isopropil. Então, quatro propil, sete isopropil. Aí, como são dez carbonos, seria dec. Só tem ligações simples. É AN. E termina com uma hidrocarboneta EO. Então, seria... Alguns dizem ainda que na hora de você colocar várias ramificações, certo? Alguns livros, mas poucas questões são diferentes desse ponto. Tipo assim, vai ter um item errado. Quando você tem mais de uma ramificação e quer realmente identificar quem você coloca primeiro. Ah, Daniel, eu tenho um etil e etil. Quem eu coloco primeiro? A observação que é recomendada nos livros é você ir por ordem alfabética. Certo? Você vai por ordem alfabética. Não é que é totalmente errado você não ir na outra ordem. Mas a recomendação... Ah, Daniel, então tu colocou o P aqui na hora. Tu podia ter trocado? Podia. Então, esse cara aqui, talvez ele fosse melhor sendo escrito 7 isopropil. O I, ele entra. E depois é o P, né? Porque o I vence do P. A, B, C, D, E, F, G, H, I. J, L, M, N, O, P. Então, o I vence do P. Agora, cuidado que nessa história de ordem alfabética o DI, o TRI, o TETRA, ele não entra. Se você for colocar o DI, dimetil ou trietil, não entra. Certo? Entra a ramificação mesmo. O ISO é que o ISO entra na hora de ramificação. Certo? Então, se você tivesse um etil e um etil, vamos fazer um composto desse. Vamos fazer um desse aqui. Vou botar aqui. Se tivesse assim, ó. Por exemplo. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Tá. Por isso se fosse assim, ó. Aí, aqui a gente tem. Pronto. Esse carinha aqui. A gente colocaria, ó. Carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí, veja que no 4, essa ramificação aqui, ó. É um etil. São dois carbonos. E aqui, ó. Só tem um carbono fora da principal. Lembra que a cadeia principal é... Lembra... Lembra... A cadeia principal é essa, ó. Essa aqui, ó. É a sua cadeia principal. Esse pontinho que ficou de fora é um carbono. Ele é um etil. Certo? Então, por ordem alfabética, o E vem antes do M. Então, ficaria 4, o etil. Ficaria 3, o etil. Ficaria 6 carbonos, é X. Então, é ligação dupla no carbono 1. Então, é 1, N. Mesmo sendo no carbono 1, eu tenho que colocar 1, N. Ah, eu não quero colocar esse 1. Então, vai errar. Tem que colocar. A dupla precisa ser colocada onde ela está. Certo? A não ser que não te dê a opção. Se só tiver 2 carbonos, não precisa. Se você só tiver 2 carbonos, aí eu não preciso. Aí, basta dizer que é eteno. Porque ou vai estar num, ou vai estar num do mesmo jeito. Mas, em compostos com 4 ou mais, em geral, a gente precisa dizer onde é que está a dupla. Então, é importante. Certo? Em geral, é sobre isso. Há as ramificações mais comuns de hidrocarbonetos.